Bom dia, o vídeo de hoje é sobre a influência Serafina Mercedes, que explicou a sua ausência nas redes sociais. Fiquem com o vídeo e se gostarem não esqueçam de comentar e deixar o like. Olá meus amores, eu não vim fazer confusão com ninguém. Eu só vim mostrar por qual motivo eu estava ausente esse tempo todo. Eu, sinceramente, já não sei o que eu vou dizer, se grito, se choro, se lamento, se faço o que eu já não sei. Sabe por que isso aconteceu? Acho que vocês já devem saber e já devem saber também quem fez isso. Percebem? Esse tempo todo eu fiquei ausente, por quê? Porque o senhor Délcio decidiu partir o meu telemóvel. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo nem um pouco o que o Délcio quer comigo, o que o Délcio quer fazer da minha vida. É o seguinte, eu realmente estava assim a começar alguma coisa com o André, mas ele quando deu conta que as coisas estavam a correr bem para o meu lado, ele voltou para casa, me fez apagar todos os vídeos com o André. E eu também pedi ao André para apagar os vídeos que ele tinha, porque ele estava a me obrigar a mandar o André apagar as coisas dele. O André sabe, a fazer parecer que eu é que estou a insistir nele para apagar as coisas. Eu sou uma mulher algumas vezes indefesa, percebam? E isso me fez machucar alguém. Como é que eu vou olhar nesse momento para o André pedir desculpas? Como é que eu vou olhar para ele e pedir desculpas? André, eu tenho que te pedir desculpas porque você merece o meu pedido de desculpas. Ele me fez fazer o meu último vídeo a falar mal do André. A falar que o André é criança e que ele é que comanda, que não sei o que. E depois ver o que ele fez. Com o meu telefone. Estão a ver bem isso? Por que eu fiquei ausente da internet? Porque ele depois de eu fazer aquele vídeo do André, ele partiu o meu telefone. Eu tenho que pedir desculpas ao André. Ele pegou, apagou todos os vídeos que estavam comigo com o André. Me fez fazer tantos audos no André, fazer pressão para o André apagar todos os vídeos. Eu não sei o que é que o Deus se o que é. Eu, papai, nem sei. Porque se você falar que não me queres e me impede de ser feliz, assim é complicado. Além de me impedir de ser feliz, ele faz isso nas minhas coisas, parte. Eu, sinceramente, já não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Porque cada vez que eu dou um passo, ele estraga. Mas você está a falar que não quer nada comigo, mas está sempre. E das outras vezes que eu, sim, moleque, não estávamos juntos, estávamos sim juntos, foi por ti. Percebeste? André, desculpa. Eu peço desculpas ao André e à família dele.